Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método solo De você estar faturando aquela grana marota rapaziada Exatamente isso, método solo e método exclusivo para Xbox One Assim, o que é exclusivo para o Xbox One? Pessoal, o método aqui é para quem não tem o kit criminal comprado Tá bom? Quem tiver no PS4 não vai conseguir fazer Porém eu ainda não sei uma forma de fazer lá Para quem tem o kit criminal comprado Porque até mesmo eu não tenho nenhuma conta no PS4 com kit criminal comprado Aqui no Xbox eu tenho essa daqui Então quando eu venho aqui em GTA Online Kit Criminal Não aparece aquela opção de comprar que fica bem aqui no meio E a gente precisa dela para fazer esse glitch Só que aqui no Xbox eu tenho a solução para isso Então esse método é exclusivo para Xbox One Mas claro, para quem tem a opção de comprar aqui no PS4 Vai fazer também Tá bom? Só que quem não tiver a opção de comprar no PS4 Não vai conseguir, tá bom? E aqui no Xbox Vocês todos vão conseguir fazer Sem nenhuma dificuldade O método está muito fácil Arrebenta o botão de like Tá bom? Pessoal, eu quero falar rapidinho aqui De uma coisa que aconteceu muito nos vídeos que eu trouxe de PS4 aí É a negatividade da galera do Xbox Eu acho que vocês, alguns compreendem e outros não Assim pessoal Se eu não estou trazendo o método desses que está tendo Do Frozen Money Solo dos apartamentos no Xbox A culpa não é minha Entendeu? Vai reclamar com a Microsoft Por quê? Porque a funcionalidade do Xbox não tem atividade recente Não tem Você vai clicar num aplicativo lá do YouTube Um exemplo E ele suspende Porque muito glitch usa Suspender o aplicativo Atividade recente Então Pessoal xingando Falando um monte Eu acho isso muito Desnecessário Na mesma intensidade que vem me xingar no comentário Eu volto também Todo mundo me conhece Sabe que eu não vou ficar levando desaforo pra casa Tá certo? Até porque Muitos do Xbox Fica lá no canal de PS4 Mamando Idolatrando o cara como rei Né? Quando o glitch é pras duas plataformas Ele tá lá Só que quando sai Um glitch só pra PS4 Ele lembra que o hermano tem um Xbox Ele vem aqui Ele vem a milhão Ele vem babando Me julgando Falando Ah você só grava pro PS4 Grava pro Xbox também Tem muito canal de PS4 Mas pô Quando o glitch é pras duas plataformas O cara do Xbox Tá lá no canal do PS4 Mamando Ele não lembra de mim Aí quando Eu vou ser útil Aí vem aqui Vem xingando Vem falando um monte Que eu só gravo no PS4 Que eu não lembro do Xbox Então Vamos pôr a mão na consciência Que não é assim que funciona não Beleza? Então Entendam Se tiver uma forma Eu vou trazer Pelos que me apoiam Pelos que são compreensivos Porque se fosse pensar Nesses caras Que ficam lá no canal de PS4 Idolatrando lá O cara que é do Xbox Fica idolatrando o canal de PS4 Eu não estaria Mas claro Eu trago por vocês Que sempre me apoiam E sempre se dedicam Aqui comigo E estão comigo na parceria Então Muito obrigado a todos Tá certo? E entendo Se tiver Claro que eu vou trazer pro Xbox também Tá bom? Galera O glitch é muito fácil Muito simples Você vai precisar ter o bunker O centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel Um carro Que vocês queiram duplicar Vocês podem duplicar O Easy e a Slamvan Que são carros tunados Da Arena War Compra eles Leva na Arena War Tuna eles no máximo Tá bom? E aí você vai ter Um valor de venda De cada um Muito bom Que nem esse aqui é o Easy Só que ele não tá tunado no máximo Tá bom galera? É um Easy Mod Eu só vou fazer um exemplo Mas vocês podem comprar um E tunar ele no máximo Carros da BN Você também consegue tunar no máximo E vender Cada um vai ter o seu valor específico De cópia Tá bom? E carro super Não dá pra vender a cópia Tá? Ou quando vende É um valor muito pequeno Então carro super Vocês Duplica Mas vende o original E fica com a cópia Tá bom galera? Pegamos o carro Que a gente quer duplicar Deixamos dentro do centro É Dentro do bunker Tiramos do centro de operação móvel Deixamos dentro do bunker Perfeito Todo o glitch Que você deixa o carro Dentro do bunker Você não pode ligar no mecânico Pra chamar Veículo particular Tá bom pessoal? Você usa carros de chefe Aqui ó Vem Vira chefe Veículos de chefe E chame um buzzard Ou vocês pegam o carro de rua Tá bom? Ou vocês vai de a pé Até o complexo de vocês A gente vai usar o complexo Tá bom? O complexo lá Precisa ter carros gratuitos Carro que vocês vão perder Porque cada carro Que tem lá no complexo Vira um carro duplicado Ou seja Cada carro que a gente duplicar Usando esses veículos Do complexo Vai passar uma nova matrícula Pro carro duplicado Ou seja Glitch que duplica Com placa limpa Placa limpa É quando ganha sempre Uma nova numeração Em cada carro duplicado Que são os melhores Glitch de duplicação São glitch que falam Que duplica com placa limpa Placas novas Cada duplicado É uma nova placa Que é o carro Que a gente sempre perde Tá? Então coloquem RH8 No complexo de vocês Que vocês vão perder Tá bom? A gente vai usar o esqueminha Galera Do escuba Então vem numa loja De roupa Dá seta pra direita Põe seta pra cima Traje escuba Compra Tá bom? Agora vocês podem vir Apertei o botão errado Galera Não é aqui Vocês podem vir aqui E salvar O traje de vocês Tá bom? No slot aqui Tá? Salvou Perfeito Agora pessoal Se vocês deixarem o complexo E o bunker Perto um do outro Fica meio que rápido Tá? Fica rapidinho E assim Acontece o que? Fica meio que massivão Mas enfim Você pode ser Você vai ter uma distância Um pouco maior Pra percorrer Do seu bunker Pro complexo E do complexo Pro bunker Veja que o meu bunker Tá bem ali E o meu complexo Tá aqui galera Bem aqui do lado Tá? Eu só vou adiante aqui Porque a gente precisa bugar Tá bom? O traje escuba Na água Você pode ir numa piscina Numa lagoa Algum local Que você consiga entrar Com o traje escuba E apareça o cilindro Nas costas Tá bom? Então eu tô bem aqui Do lado de o Vamos dizer que Do oceano Ele pega o oceano ali Ele vai lá Pro mar ali Tá bom? Então eu vou Parar aqui A gente vai fazer o seguinte Menu de interação Fica em cima de estilo Vem agora em cima de Clica em cima de estilo Vem agora em cima de traje escuba Fica em cima de traje escuba Entra na água Na hora que aparecer o cilindro Fica clicando Com o traje escuba Aqui ó Cliquei, cliquei, cliquei Tá bom? Bem rápido Entrou na água Assim que ele tiver Quase já pra aparecer o cilindro Clica em cima de traje escuba Se deu certo Você vai vir aqui em chefe Segura o server Gerenciar estilo Seta pra direita e esquerda Olha lá ó Tá vendo? Não bugou Tá bom? Não fiz no tempo certo Então volto aqui estilo Fico em cima de escuba Vou entrar na água Assim que ele vai aparecer o cilindro Eu já cliquei aqui ó Apareceu o cilindro Começa a clicar X Sem parar né? No X No PS4 No Xbox One Agora sim pessoal Bugou Tá bom? Beleza Então agora a gente vai pro nosso complexo Tá certo? Vamos lá Beleza pessoal Então aqui é o seguinte ó Chegando aqui no complexo A gente vai fazer o que? A gente vem na porta do carro Que a gente vai perder Tá bom? Eu só vou fazer um exemplo Só com esse RH8 Vem chefe Gerenciar estilo Seta pra direita e esquerda Vai começar a dropar o cilindro Tá bom? E aqui a parada é o que? Vocês tem que realmente fechar as entradas da porta aqui do carro Aí tem gente que fala Aí mano O meu personagem não teleporta pra dentro do carro Mas se você não fechar a porta com o cilindro Ele não vai teleportar mesmo Tá bom? Então fechem direitinho Tá bom pessoal? Com o cilindro ó Vem Para na posição legal Se você parar na posição legal Ele cai em pé Né pessoal? Ele cai em pé Certinho Olha lá ó Caiu em pé ó Tentar dropar mais um aqui ó Vamos ver se vai dar certo aqui Esse já não bombou não Tá batendo no outro ali Mas eu acho que vai dropar e fechar Aí pessoal Vocês Pra vocês saberem se fechou certinho Vocês param aqui na frente e cliquem pra entrar no carro Olha lá ó Não teleportou Olha lá ó Ele vai andar Então não fechou Vocês continuem Tá bom pessoal? Continuem E façam com que ele é... Fechem totalmente o acesso à porta do carro Tá bom? Então vamos lá Olha aí pessoal ó Teleportou Tá vendo? Eu saio Venho aqui na frente E ele teleporta Perfeito Agora a gente aperta Start Vai vir em GTA Online Kit Criminal Então veja que essa conta aqui ó Ela não aparece Então vocês veem Entre Kit Criminal e fica aqui Galera do PS4 não tem uma solução pra isso ainda Ok? Aqui no Xbox a gente faz o que? Só aperta o botão Xbox Apertou Volta Aperta B Agora vem e clica em Kit Criminal de novo Tá bom pessoal? Ó Não apareceu Perfeito Sai de tudo Vem GTA Online Kit Criminal Aperta o botão do Xbox Volta Entra aqui Aí pessoal Vocês viram? E aí ó Às vezes acontece de não aparecer Só vocês tentar Tá bom? E apertando o botão do Xbox Entra em Kit Criminal de novo E aí vai aparecer Comprar aqui ó Tá vendo? Perfeito Então agora a gente vem aqui ó Em Propriedades Escritório Dinastia 8 Executivo Chegou aqui Agora a gente vai começar a voltar B B B Volta de novo Mais uma vez Mais outra vez E aqui Perfeito Aqui a gente deixa a setinha Em cima de Comprar Aí a gente vai fazer junto Ao mesmo tempo A E acelerar o carro Quem tiver No PS4 É X E acelerar o carro Junto Clica os dois juntos ao mesmo tempo Beleza? Vamos lá Cliquei Olha só Vocês viram? Tem uma tela que ele desapareceu ali E tal Mas Né? Tem que acontecer isso ó Ó Aparecer do lado de fora de a pé Perfeito Pegue o Busard Ou o carro de NPC Né? Não chame o veículo Particular Tá bom? Não é De forma Nenhuma Nada Nem moto Nem nada Tá? Senão o carro que tá dentro do bunker Vai sumir Peguem o Busard Ou o carro normal Ou vai correndo até o bunker Se o complexo de vocês For perto Do bunker Tá bom pessoal? Se vocês fez corretamente Não chamou o veículo Não entrou em lobby de serviço Pra tentar fazer teleporte O pessoal tá Vai fazer teleporte O carro tá sumindo do bunker E fala Ai mano Mas quando eu volto pro bunker O carro não tá lá Porque tu não tá seguindo o vídeo Filho Você vê que é difícil Eu fazer vídeo teleportando de missão Porque o teleporte de missão Ah não sempre Mas as vezes acontece Do carro sumir do bunker Principalmente se você não faz Usando o modo de mira diferente Né? Obviamente Se você fizer sem E sair do lobby da missão O carro vai sumir De dentro do bunker Então se for usar Teleporte de lobby De serviço de missão É com o modo de mira diferente Perfeito pessoal? Cheguei aqui Do bunker Olha só Topzera O carro tá aqui A placa O final é 604 A gente vai entrar no carro E veja a placa Alterando ali ó E ganhando uma nova numeração Veja agora 345 Carro duplicado Com sucesso Tá bom? Então se esse aqui Fosse o carro pra me vender Um easy tunado no máximo Já ganharia 1 milhão e 800 dólares Tá bom? Então o que que eu faço aqui pessoal? A gente tem muita gente Entrando no cão direto E o carro sumindo Então eu entro Dentro do veículo Pego a numeração Duplico ele Largo ele ali no bunker Entro de a pé No centro de operação móvel E vou sair pelo fundo Tá bom pessoal? De a pé Aqui tem uma portinha Ou é no meio aqui Ou é na lateral Tá bom? E aí pessoal Isso faz com que Quando você entrar Lá dentro do com Do centro de operação móvel Com carro duplicado Ele vai aparecer E você vai salvar Aí mano Precisa Entrar com o carro duplicado No centro de operação móvel Eu não posso ir direto Pra Los Santos Pra vender Não Não pode Não vai dar pra vender Tá? Vai falar que esse veículo Não pode ser medido Enfim Você precisa entrar aqui Vai dar armazém notado Porque o carro original Tá aí dentro Agora ele vai parar Lá na vaga Do carro Do complexo Que a gente bugou E aqui a gente confirma E esse vai parar Dentro do centro De operação móvel Veja que nem a cutscene Deu Mas se a gente tivesse Entrado direto Muito que provavelmente O carro iria sumir Como eu entrei de a pé E sair pelo fundo O carro não some Eu apareço com ele aqui Mesmo não tendo a cutscene Tá bom? Do Com Beleza? Veja a placa 345 Continua Tá bom galera? Não tem corte no vídeo Tá aí topzera Arrebenta no botão de like Método solo Uns dicas exclusivas Pra Xbox One Beleza? Eu vou ficando por aqui Se eu quiser duplicar de novo É só acelero com esse mesmo Tá? Não precisa ser aquele original Com esse mesmo E repito o mesmo processo Tá bom? O cilindro Ainda continua bugado Mesmo você desligando o jogo Né galera? E voltando Né? Novamente Se você não mudar o traje Ele continua dropando É só ir lá E fazer de novo E duplicar mais uma vez Mais uma vez Beleza? Muito obrigado por ter assistido Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau